Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a vacinação nos filhotinhos de gato. Quando vacinar, quais são as vacinas, como deve ser o intervalo entre as doses. Então vamos lá que a gente vai aprender tudo nesse vídeo. Gente, o período ideal para você vacinar um filhote de gato é que ele tenha dois meses e esteja sadinho. Por que a gente fala dois meses e sadinho? Às vezes a pessoa retira o animal imediatamente da rua, ou adota, compra, e de repente o animal está com alguma complicação de saúde, está com alguma anemia, está com alguma infecção, está com uma diarreia, alguma questão do tipo. Então se a gente fizer a vacinação desse animal, mesmo ele tendo dois meses de vida, porém não estando 100% sadinho, o que pode acontecer é que a imunização não seja feita de forma eficiente e aí o bichinho não produz anticorpo. Por isso que tem que ser dois meses de vida e saudável, sadinho, tá bom? Então, depois que você faz a primeira aplicação, a gente vai ter que dar um intervalo para fazer a aplicação da segunda dose. São duas doses quando o animal é filhote. Depois é só uma vez ao ano, tá? Então você vai ter que aguardar de 21 a 30 dias para fazer a segunda dose. Junto com a segunda dose, você pode, inclusive, fazer a aplicação do antirrábica, que essa também é uma vez ao ano. E aí depois dessa vacinação, dessa prima vacinação de filhotes, todos os anos vocês vão ter que fazer uma dose de vacina de polivalente felina ou da antirrábica, tá certo? As opções de vacinas hoje são V3, V4 e V5. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, explicando cada uma delas. Mas, basicamente, a gente mais utiliza é a V4 e a V5. A diferença é que a V5 tem a proteção contra a felve, mas o animal, obrigatoriamente, necessita fazer um exame antes para identificar se ele é positivo ou não para a felve. Quando a gente vacina um filhote muito jovenzinho, com dois meses, facilmente o animal pode dar falso negativo no teste de fibo e felve. Então, a gente aconselha a fazer a prima vacinação com a V4 e no ano seguinte, depois que o animal está um pouquinho mais adulto, a gente faz o teste nesse meio tempo, quando ele tiver mais ou menos sete a oito meses de vida, para ter certeza de que realmente ele é positivo ou negativo para a doença. Se o animalzinho for positivo para a felve, a gente não pode administrar a polivalente V5 porque alguns animais podem ter o vírus de forma latente e, no caso, animais positivos. E quando a gente faz a aplicação da V5, o vírus pode se tornar ativo e o bichinho desenvolver os sintomas. Então, tem que ter certeza de que o animal realmente não tem felve para a gente, então, aplicar a V5. Por isso que quando o animalzinho é filhote, tem o risco de dar falso negativo, porque ele tende a produzir os anticorpos apenas a partir de dois... Dois não, perdão. Apenas a partir de seis a oito meses de vida. Se a gente fizer o PCR, que é aquele exame um pouco mais caro, aí a gente consegue ter uma certeza melhor com o animalzinho é filhote. Mas, às vezes, a pessoa não está tendo recurso naquele momento para fazer o PCR e faz a sorologia. Só que com dois meses, a grande maioria dos bichinhos vão dar negativo, mesmo sendo positivos. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido essa dúvida para vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!